abdômen abdômen meu abdômen dói meu abdômen dói aerodinâmico aerodinâmico os aviões devem ser aerodinâmicos os aviões devem ser aerodinâmicos altitude altitude a altitude é de 3 mil metros a altitude é de 3 mil metros anfíbio anfíbio o sapo é um anfíbio o sapo é um anfíbio anatomia anatomia a anatomia humana é complexa a anatomia humana é complexa antropologia antropologia a antropologia estuda o homem asteroide asteroide o asteroide está se aproximando da terra avestruz o asteroide está se aproximando da terra avestruz avestruz o avestruz corre muito rápido o avestruz corre muito rápido puedo medicamento baguete 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 O concreto é um material forte. Biblioteca. Biblioteca. A biblioteca é um lugar de conhecimento. A biblioteca é um lugar de conhecimento. Bússola. Bússola. A bússola aponta para o norte. A bússola aponta para o norte. Amendoim. Amendoim. Os amendoins são salgados. Os amendoins são salgados. Camaleão. Camaleão. O camaleão muda de cor. O camaleão muda de cor. Combustível. Combustível. O carro precisa de combustível. O carro precisa de combustível. Desastre. Desastre. O desastre é iminente. O desastre é iminente. Camelo. Camelo. O camelo pode viver sem água. O camelo pode viver sem água. Química. Química. A química estuda as reações químicas. A química estuda as reações químicas. Joaninha. Joaninha. A joaninha é um inseto útil. A joaninha é um inseto útil. Congelador. 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 Os alimentos são armazenados no congelador. Os alimentos são armazenados no congelador. Croissant. Croissant. O croissant é delicioso para o café da manhã. O croissant é delicioso para o café da manhã. Cozinhar. Cozinhar. O cozinheiro prepara boas refeições. O cozinheiro prepara boas refeições. Ciclismo. Ciclismo. O ciclismo é um esporte popular. O ciclismo é um esporte popular. Diâmetro. Diâmetro. O diâmetro da bola é de 5 centímetros. O diâmetro da bola é de 5 centímetros. Dinossauro. Dinossauro. Os dinossauros desapareceram há muito tempo. Os dinossauros desapareceram há muito tempo. E os dinossauros desapareceram há muito tempo.